Fala galera, mais uma vez eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que tem curso, quarta-feira de Brasileirão 2021, é, sexta rodada, sexta rodada, sexta rodada com jogos muito interessantes, muito interessantes. Nesta quarta-feira com quatro jogos e os quatro jogos já terminados, aonde alguns times que estavam invictos perderam a invencibilidade, outros que poderiam fazer os primeiros três pontos e não fizeram, alguns times que eu achava que era o favorito e realmente foi o favorito, alguns times que eu disse que poderiam dificultar demais porque o time é muito chato, é muito complicado de se jogar contra, aconteceu. Tivemos Atlético Goianiense 1x0 em cima do Fluminense, eu estou falando, abre o olho com o dragão, o time do Atlético Goianiense é muito chato de se enfrentar. Tivemos o São Paulo empatando com o Cuiabá de 2x2 e estava perdendo, e estava perdendo, se eu não estiver enganado, de 2x0. Tivemos também o Bragantino, que eu falei, quem assistiu aqui, e na minha visão o Bragantino era favorito perante o Palmeiras, e foi favorito e o Bragantino ganhou, o Bragantino ganha do Flamengo no Maracanã, ganha do Palmeiras, olha o Bragantino. Vai ter fôlego para as 38 rodadas? Isso é outros 500, tá? Isso não é mata-mata, é outros 500. Porque se fosse assim, o Bragantino também tinha passado pelo Fluminense na Copa do Brasil e não passou. O mesmo Fluminense que perdeu para o Atlético Goianiense hoje. Então, é um jogo de cada vez, mas o Bragantino vai incomodar. E tivemos no lixo, só falando assim, naquele lixo que é o gramado do Maracanã, só falando assim, um partidaço no segundo tempo. No primeiro tempo só teve um time jogando. O outro time, sei lá, não sei o que aconteceu, não entrou. Entre Flamengo e Fortaleza, que eu imaginava que seria um grande jogo. E de cara, de cara aqui, eu quero ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui, se eu consigo colocar. Vou colocar aqui, ó. Tô batendo palma pra Flamengo e Fortaleza. Meu Deus, se todos os times jogassem assim. Quando eu tô dizendo, não é esquema, não. Eu tô falando jogasse assim, querendo o gol. Querendo o gol. Então, de novo. Pra Flamengo e Fortaleza. Que são dois times que querem o gol. Querem o gol. Pena que no Campeonato Brasileiro, eu acho que a metade não pensa assim. Placar do jogo Flamengo 2, Fortaleza 1. É desse jogo que a gente vai fazer a nossa resenha agora. E muito satisfeito pelo jogo. Pena que o campo do Maracanã é um lixo. É um lixo. Senão o jogo poderia ter sido melhor. Uma vergonha o campo do Maracanã. Uma vergonha. Então, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor do Leão do PC, meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você pode ajudar o canal a crescer através do nosso Pix, que é o nome do WhatsApp. Quando estivermos fazendo as nossas lives através do Superchat, também se tornando membro do canal. Se você quiser entrar no WhatsApp, você diz o seu nome e o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Caso tenha o grupo do seu time, é lógico. E para lembrar, o grupo do WhatsApp não é para falar de política, é para falar de futebol. Beleza? Então vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Flamengo 2, Fortaleza 1. Despedida do Gerson. O Gerson indo embora. Eu fiz aqui um pré-jogo, achei até que o Rogério Senna ia mudar, ia entrar com o João Gomes, ele não mudou. Ele foi com o mesmo time que vem jogando. Eu achei que ele ia tirar o Michael, ele não tirou. E o Michael foi bem hoje, bem. Deu um trabalho desgramado o Michael, apesar de ter perdido o Longo, mas deu um trabalho desgramado. O Vitinho que tá com aquele sono monstruoso, o Vitinho é um cara esquisito pra cacete, um sono de vez em quando. Quando ele joga bem, de vez em quando ele joga mal, mas o Bruno Henrique jogou muita bola, muita bola o Bruno Henrique. O Bruno Henrique chamou a responsabilidade pra ele. O Fortaleza no seu esquema, com o Tiga, o Benvenuti, Tite, o Pikachu, o Ederson, o Felipe, o Crispim ali, que dá um toque melhor. O Matheus Vargas, que eu não gostei do Matheus Vargas, sinceramente não gostei do Matheus Vargas. O Alton Paulista e o David. Mas vamos lá. Ah, e o Flamengo teve a entrada do Pedro, mas o Pedro não jogou bem. Saiu lá bicando, água, chutando, xingando, Deus e o mundo. Bom, eu não sei o que que ele saiu xingando. Se ele saiu xingando pela substituição, ele tá errado. Porque ele não jogou nada. Ele não jogou nada. Só foi por isso. Ele não apareceu. Tá com a parte física meio comprometida por causa da Covid. Mas ele não apareceu. Se ele tá puto com ele, posso te entender. Agora, pela substituição... Bom, pra mim, se ele saiu puto, eu entendo. O jogador não quer sair. Só que fazendo aquilo, ele coloca o treinador numa sinuca de bico. Tá? Ele coloca o treinador numa sinuca de bico. Mas o Pedro tinha que ser substituído. Como o Vitinho tinha que ter sido substituído. E foi. Então, eu entendi muito a do Pedro. Mas, merece uma chamadinha. Eu não sou mimizento. Sei que o jogador não gosta de sair, tem que ficar puto. Entendo. Mas, tem que se ver também pra você... A torcida já... A torcida do Flamengo já tem um pinima com a Jair Sene. O jogador faz um piti desse? Porra. Complicado mais. Acho que não é nada tão grave assim, não. Só é porra, pau, caralho. Ah, passou, tava puto, joguei mal. Pô, e acabou. Só que o primeiro tempo do Fortaleza não existiu. Vendo o primeiro tempo, o Flamengo sufocando, marcando em cima, não deixando sair. Errando demais o Fortaleza saída de bola. O primeiro gol foi uma bobeira. O segundo também. Porra, tem que saber marcar. Não pode dar espaço. O cara sozinho passar por um, passar por dois. Ou seja, o Fortaleza, no primeiro tempo, eu fiquei com a impressão que eu tinha falado que o Fortaleza não tava conseguindo mais manter o jogo acelerado que o Voivoda gosta. Eu falei, ih, o Fortaleza cansou, pregou. Chegou nesse jogo com o Flamengo pregado. Era a impressão que tava dando. O Flamengo sufocou o Fortaleza no primeiro tempo. O Fortaleza não conseguiu jogar. Nem de longe o Fortaleza apareceu. O que era o Fortaleza no segundo tempo. E o Flamengo, com vontade, dedicação, indo pra cima, marcando, jogadores correndo, querendo, querendo até por causa do Gerson, né? Porque o Gerson é o último jogo do Gerson. Vai ter homenagem pra coisa e tal. Então, o time muito, muito focado. E mereceu os dois a zero. Meteu um gol aos vinte e poucos minutos. E depois, no finalzinho, já do primeiro tempo, fez o gol os dois com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique querendo o gol. Que querendo o jogo. Bom, se o Fortaleza não melhorar, vai tomar um saco. Se não melhorar, vai tomar um saco. Só que com quinze segundos, segundo tempo, quinze, vinte segundos, Fortaleza me veio com uma outra postura. Troca alguns jogadores. Entra o Romarinho. Como eu falei, o Matheus Vargas, eu não gostei do Matheus Vargas. Não foi bem. Ele bota o Romarinho. O Romarinho entra bem. Com trinta segundos, o David faz o gol. E o Fortaleza continua marcando o Flamengo em cima. O Flamengo não consegue sair. Fiquei com a impressão que o Flamengo deu um branco. O gol do David deu uma barata voa. Barata voa. O time do Flamengo. Tem a situação dos goleiros. Os goleiros. Você utilizar muito os goleiros para sair de bola com o pé, isso complica. Complicou o Fortaleza no primeiro tempo. E estava quase complicando o Flamengo no segundo tempo. Algumas saídas de bola do Diego Alves. Muito mal. Ele saiu algumas bolas no pé do jogador de Fortaleza. Que ele tinha que bicar, ele dava passinho. Pô, não tem habilidade para isso. Dá um bico para frente, pô. Dá um bico para frente. Mas isso aí também tem um pouco de culpa do treinador. Ah, o goleiro não pode dar um bico. Tem que dar o passe. Pô, não é todo mundo, irmão. Por mais habilidades que o goleiro tenha, ele não é jogador de linha. Então complica de vez em quando. Como complicou o Fortaleza um pouco. E o Diego Alves estava se complicando. O Diego Alves foi uma estrela ou quatro bolas completamente errada. Felipe Luiz começou a bater cabeça. Começou a errar uma porrada de passe. O campo que já era ruim estava ficando pior. Estava todo mundo escorregando. O Diego já começou a ficar cansado. Não estava conseguindo mais marcar. Ficou uma barata voa. 20, 25 minutos de sufoco do Fortaleza. Depois o Fortaleza foi dando uma relaxada. Lógico, não dá para manter aquele nível o tempo inteiro. E o Flamengo começa a tocar a bola e começa a equilibrar o jogo. E o Flamengo começa a criar oportunidades. Da mesma forma que o Fortaleza poderia, em algum momento do segundo tempo, ter feito o segundo, o Flamengo teve chance de fazer o terceiro. E o Flamengo teve pelo menos três chances claras de fazer o terceiro. Duas no mesmo lance. Defesaço do goleiro. Defesaço do goleiro. Do Gerson. Depois, acho que foi o... Não sei se foi o Mateuzinho que chutou. Acho que o Marcelo Benítez Verrudo tirou de peito. No mesmo lance. O Flamengo poderia ter feito o terceiro. Aí tinha matado o jogo de vez. Mas a bola não entrou. E depois o Flamengo teve uma outra chance. Agora não sei se foi com o Bruno Henrique. Eu não me lembro com quem foi. Mas o Flamengo teve uma outra chance que a bola poderia ter entrado. O Flamengo teve uma chance no finalzinho com a cabeçada do Robson. Mas no segundo tempo, porra, é um jogo agradável. Os dois times querendo jogar. Tem torcedor que não gosta. Tem torcedor que não gosta. Eu não vou citar aqui times não. Que eu tenho aqui alguns grupos de WhatsApp. E eu acompanho. Tem torcedor que não gosta desse time. Desse tipo de jogo. Vai falar... O meu treinador é maluco. O meu treinador tem que botar três volantes. Tem torcedores que não gostam. Tem torcedores que iam falar... Que tanto o Moivota quanto o Rogério Senna são completamente irresponsáveis. Kamikazes são loucos. Mas isso é futebol, irmão. É querer o gol. Querer o gol. Então, cara, é... Eu dou... Deixa eu até... Rapaz, soltaram aqui o... O negócio que eu tava fazendo aqui, cara. Sacanagem. O negócio que eu tava botando aqui. Soltaram ali. É... É por isso que eu... Bate palma pra Flamengo e Fortaleza. Um grande jogo, cara. Um grande jogo. Pena que só foi no segundo tempo. Poderia ter sido no grande jogo os dois tempos. Mas o Fortaleza não conseguiu jogar. O Flamengo empurrou o Fortaleza e jogou o segundo tempo inteiro. E o Fortaleza jogou uns 25 minutos do segundo tempo. E depois o jogo deu uma equilibrada. Deu uma equilibrada. Se ficou lá e cá... Eu sei que vão falar... Eu sei que vão falar... Eu sei que vão falar do lance do João Gomes. Eu, particularmente... Eu, particularmente... Eu teria dado o segundo cartão amarelo pro João Gomes. E tinha expulsado o João Gomes. Ele foi imprudente. Ele já tinha tomado o cartão amarelo. E a falta que ele fez... Era pra cartão amarelo também. Aí... Mudaria... Completamente... É... A forma... Do jogo, né? Mudaria completamente a forma do jogo. Mas o árbitro não entendeu assim. O árbitro não entendeu assim. Mas eu, particularmente... Eu vendo o jogo... Eu falei pro meu filho. Meu filho tava assistindo e eu falei... Pô... Era pro João Gomes tomar o cartão amarelo e ser expulso. Porque a falta... Não era pra expulsão direta. Mas era pro outro cartão amarelo. Se ele não tivesse tomado um cartão amarelo... Com certeza o árbitro ia dar o cartão amarelo. Eu sei que vão falar... Pô lá... Protegeu o Flamengo. Acredito que nesse lance... É... Pode ter pesado. Pode ter pesado. Então... É... Esse lance sim... Eu... Eu... Mas é um critério do árbitro, tá? É um critério do árbitro. Mas eu teria dado o segundo cartão amarelo. Mas foi um jogão, cara. Foi um jogão. E se você pegar... É... O Placar. O Flamengo jogou o melhor no primeiro tempo. O Fortaleza jogou o melhor 20 minutos, 25 minutos do segundo tempo. E depois o jogo ficou equilibrado. Você vai colocar em porcentagem. O Flamengo ficou mais ou menos 60, 70% a 30%. Porque o Fortaleza não jogou no primeiro tempo. Jogou... Acho que a metade do segundo tempo. Depois ficou equilibrado. Ficou equilibrado lá e cá. O Flamengo até criando oportunidades melhores do que a do Fortaleza. Mas foi um jogão, cara. Foi um jogão, foi um jogão, foi um jogão. Agora o Fortaleza entra numa fase que era aí que eu... É agora que eu quero ver o trabalho do treinador do Fortaleza. Porque do Flamengo a gente já sabe. O Flamengo já perdeu, já ganhou, já perdeu, já ganhou. E segue a vida. Vamos ver agora como é que faz. Por quê? O Fortaleza vai pro segundo jogo sem ganhar. Empata com o Fluminense dentro de casa e perde pro Flamengo. Então, agora é que a gente vai ver. Agora é que a gente vai ver. Acho que não vai mudar o estilo. Não vai afetar. Porque fez um grande segundo tempo. Mas agora é que a gente vai ver como é que vai ser o trabalho do Voivoda. E com isso, com isso, com isso, esta quarta-feira de futebol, que depois tem jogos só na quinta-feira, seis jogos na quinta-feira, a classificação do campeonato ficou assim. O Bragantino é o líder, nesse momento, com 14 pontos, com seis jogos. Só que o Atlético Paranaense tem 12 e só tem quatro jogos. Então o Atlético Paranaense é amanhã. O Atlético Paranaense pode passar de novo, chegou aos 15 pontos e assumiu a liderança. O Fortaleza cai agora pra terceira colocação. E o Palmeiras está ali na quarta colocação, mesmo com a derrota, está ali com 10 pontos. O Atlético Goianiense, que ganhou do Fluminense, está na quinta colocação, com 10 pontos. E o Atlético Mineiro está com 10 pontos, mas ainda vai jogar. E o Flamengo fica ali na sétima colocação, com nove pontos e com quatro jogos só. Com quatro jogos. Fluminense dá uma caída, vai pra oitava colocação com nove jogos. Isso, eu quero ver o restante aqui. O Cuiabá faz um pontinho, vai pra décima sexta posição. E o São Paulo, com seis rodadas, não consegue ganhar. Não consegue ganhar. Impressionante. Mas parabéns a Flamengo e Fortaleza. Um grande jogo. Um grande abraço, até mais. Valeu, fui.